Existe uma verdade absoluta? A gente falou um pouco disso, né? É, se você quiser saber a minha opinião profunda agora, deixando qualquer brincadeira de lado, eu creio que sim, e a manifestação que eu faço é uma manifestação de fé. Eu acredito que sim, e é encarnada no conceito de Deus. Perfeito. Jorge? Eu também assino embaixo, porque não existe uma verdade absoluta. Você pode, naquele momento, inclusive, você tem um DNA, e muitas vezes pode mudar, ele não é 100%, é 99,9%, pode surgir uma nova ciência, uma nova tecnologia, um novo momento, e aquilo passou de ser não tão verdade. Então, é isso que é relativo. As pessoas buscam, muitas vezes, situações que não têm necessidade. O amendoim. O que você vai fazer? É que eu só trago verdades. Olha, meu. Só foi bom. Muito louco. Começou aí muito bem. Parabéns. Essa foi muito boa mesmo. Você entendeu? Trago de tragar verdades. Trago verdades. Exatamente. Parabéns. Eu sou engraçadão mesmo. O Paquito não riu. Ele me entendeu. Eu sou engraçad calendário mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.